Eu te amo desde puto, só tu não sabes Quer saber, já sonhei contigo várias vezes, não sabes Pergunta para a tua prima, a vizinha ou a tua tia A madrinha te desconfia Baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, baby, amolado Baby, baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, baby, amolado Baby, baby, me achei Você, você, menina, você Você, você, aceita você Você, você, menina, você Você, você, aceita você Aceita-me, não quero saber O mundo não me serve aqui Vou te pegar, não vou perder Tu vas em me pertencer, não tenho pressa Calma, baby, não se agite nada Hey, calma, relaxa Poquito, poquito, te pego Meus sonhos molhados Contigo vou realizar, baby, amolado Baby, baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, baby, amolado Baby, baby, me achei Você, 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 aceita você Você, 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 aceita você Você, você, aceita você